Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original, deixa eu te apresentar a Dividi Mall, lá tem todos esses produtos e com preço super acessível, e nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto, várias formas de pagamento, corre que o link tá na descrição, aproveita essa oferta agora. A engine gráfica mais Next Gen você deve conhecer, é um Real Engine 5, pois bem, ela sofreu um enorme update, tão grande que nem é um 0.10 alguma coisa, é uma nova versão, é uma nova, um Real Engine 5, e agora ela traz a esperança de 4K60 no console Next Gen. Será? A gente testou, vambora. Bem-vindos ao Detonando Greek, esse é o Hard Tech, aqui a gente dá uma escovada de bits, objeto de estudo hoje, a Unreal Engine 5.1, uma nova engine da Unreal Engine 5. A gente vai explicar toda essa parada pra você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, informação essa que você não vai ver em lugar nenhum do planeta Terra. A gente escova os bits e faz toda a pesquisa pra trazer a informação mais real e a possibilidade mais real pra você. Portanto, se você puder e quiser, ajude a manter esse tipo de informação viva na internet e no Brasil, apoiando a nossa campanha padrim.com.br barra Detonando Greek e através de uma doação pontual pix arroba Detonando Greek ponto com, se tornando membro ou deixando aquele valeu. Todas essas iniciativas que você pode contribuir, apoie o canal que é 100% independente e vive claramente, única e exclusivamente, porque os inscritos e apoiadores dessa informação apoiam a gente. Bora então, pra quem não entendeu nada, a Unreal Engine 5.0 lançou. De lá pra cá, foi feito vários updates. Quem não é da parte de desenvolvimento, nunca abriu o launcher da Epic e nem sabe como é que funciona essa parada, ela sempre vai fazendo updates fix através de 5, 0 alguma coisa, 0.1, 0.2, 0.3. Toda vez que a Engine sofre uma grande mudança e alterna o seu pipeline de saída, ela registra como uma nova versão e é uma nova versão que é uma nova Engine. Você tem que baixar ela. Então, existe uma migração de projetos pra que consiga trabalhar na 5.1. Existem muitas coisas do ponto de vista de desenvolvedor. E se você é desenvolvedor, eu não vou fazer um tutorial aqui. No entanto, tem bastante informação de caminho de pedras que eu segui e que você pode dar uma olhada nos resultados pra conseguir aí, replicar e fazer os seus testes também. Mas nós vamos focar a informação para o player e principalmente na esperança de 4K60 nos consoles. Porque a gente tá vindo tudo 1440, 1800, então vamos ver o que acontece, né? Uma das promessas é o TSR, que é o temporal Super Resolution, que foi aprimorado. Nós testamos. Outra promessa grande foi o aprimoramento de Lumen, que fica mais leve, e o aumento da qualidade de Ray Tracing por software, que nós também testamos. Agora é possível aplicar nem Night, a tecnologia que deixa você colocar milhões de triângulos nas malhas 3D, em vegetação movimentável, que antes era só pra malhas 100% estáticas paradas, né? Então, agora também é possível e nós testamos. E também deixa a aguinha mais transparente. E nós testamos também pra trazer. E é claro, vamos ver o que tudo isso deu em relação a FPS. Primeira coisa que nós fizemos é pegar o mapa pronto da própria Epic que você tá vendo aí agora, inclusive tá com a medição de FPS dele. Esse daí é o mapa que ele nem tem lumen, não tem nada, tá bom? Então nós pegamos esse mapinha aí, que é bem bonito, por sinal, com bastante peso. Ele é um mapa feito para indústria cinematográfica, nem a indústria de jogos. Ele é um exemplo de como você fazer trechos para filmes 3D e outras coisas na Indie Gráfica. É um exemplo perfeito de peso pra gente. Com malhas 3D de altíssimo peso, nós temos muitos objetos na tela, visual effects também. Então tem bastante coisa aí nesse mapinha que você tá vendo. Pois bem, nós passamos na Unreal Engine 5.1, ativamos lumen, ray tracing por hardware, colocamos day night nesse material rochoso. E é claro, ativamos uma parada chamada virtual shadow map, que utiliza SM 6.0, que na verdade é pixel shader 6.0, em DirectX 12. É a versão da linguagem de shader que permite algoritmos mais potentes, tá bom? E o que esse virtual map faz, esse virtual shadow map faz? Ele faz toda uma escala automática, sem o desenvolvedor meter muito a mão, no sombreamento e deixa mais realista. Pois bem, colocando tudo isso nesse exemplo, o nosso resultado foi esse que você tá vendo aí agora. Um detalhe importante pra falar sobre isso é que o exemplo original tinha mais ou menos uns 20 pontos de luz estáticos na entrada da caverna para que parecesse que a luz do sol estava entrando. O nosso exemplo só contém única e exclusivamente lumen, com alguns pontos de reflexo pra aumentar um pouquinho aí a sua visualização. Nós temos apenas uma entrada de luz que é lumen. Ray tracing, como eu disse, através de software. e nós ativamos aí o novo virtual shadow map. Aliás, era antigo o da 5, mas agora ele só funciona com SM 6.0 do DirectX 12 Ultimate, claro. Então você tá vendo o resultado, né? Dá uma comparada nos dois, lado a lado. E aí você verifica também a questão do FPS. Nós estamos com, no mínimo, o dobro de processamento para efeitos visuais mais complexos. E nós mantemos aí uma paridade muito próxima. Outro exemplo ainda fica um pouquinho à frente de FPS. Nós rompemos a barreira do C100 em determinado ponto. E mesmo com muita tecnologia, muito peso, nós conseguimos manter o FPS estável. É importante falar que nesse exemplo, eu não fiz nada mais, nada menos, do que ativar as tecnologias, retirar os sistemas de iluminação só pra ficar com o lumen e ponto. Eu só fiz isso. Eu não fiz nenhum processo de otimização. Eu não parei pra fazer nada. Aliás, isso foi feito no dia de hoje, que tá gravando esse vídeo, de tão rápido que foi, pra mostrar aí o poder de desenvolvimento com as novas features da versão 5.1. O resultado ficou muito legal, ficou muito bacana. A gente poderia ter explorado mais a luz, deixado mais artístico, tentado deixar mais realista, mas como eu disse, eu fiz tudo hoje. Então, a gente conseguiu estabelecer aí uma evolução boa também. Falando da experiência em relação até a parte do desenvolvimento, a gente faz vários exemplos na Unreal Engine 5. E tudo isso é muito pesado. E a gente sempre usa DLSS, Fidelity Effect Super Resolution, até mesmo no modo editor. Se você não sabe, é possível fazer isso na hora que você trabalha adicionar essas tecnologias. A contagem de saída de qualquer projeto que eu faço na Unreal Engine 5, eu não espero nada mais, nada menos. Em efeitos ultra, como tá, por exemplo, em presets muito altos, 40 FPS com sorte. É o que eu espero. Se rodar 30, eu já tô satisfeito. A minha GPU é uma RTX 280 Super. E eu sempre faço um grande trabalho de otimização pra conseguir ter efeitos legais aí e uma performance razoável nos meus modelos. Eu não fiz nada e eu tive um resultado bem bacana. Volta de novo a modificação que a gente fez e agora retrata também a questão do temporal Super Resolution. Pasmem ou não, nós estamos a 50% de 4K. Isso quer dizer que isso está em 1080p. Detalhe que o anterior estava em 4K nativo, ou seja, mostrando que o temporal Super Resolution realmente melhorou bastante na engine. É claro que isso vai variar de acordo com complexidade de projeto, de acordo com os sistemas que o desenvolvedor colocar dentro do seu projeto de game. No entanto, há comprovação, sim, que tudo está mais leve. Nem Night, Lumen e Aquário Óbvio Velógico. Esse novo sistema do Virtual Shadow Map com o Pixel Shader 6.0 ficou uma delícia no sombreamento. E dá uma olhada que legal esse outro mapa nosso aqui que é em relação à sombra. Eu não fiz nada. Eu só ativei a parada, ativei o DirectX 12, coloquei no Pixel Shader 6.0 e olha o resultado. Esse sol está andando mais rápido, isso é Lumen, com o Ray Tracing por hardware. E nós estamos por hardware e você está vendo aí como ele transpassa a luz certinho pela sombra da folha. Essa é a movimentação do sol. Mas para você ter uma perspectiva de como estava antes, esse exemplo também eu fiz na 5.0, já tenho inclusive ele pronto, Ray Tracing por hardware, sem o Virtual Shadow Map. Dá uma olhada agora comparando os dois, o da 5.0 sem o Virtual Shadow Map e da 5.1 com o Virtual Shadow Map. Você verifica que a qualidade e realidade da sombra e a precisão está muito melhor. A gente tem vários esboços embaixo do lado da 5.0 e a 5.1 ficou perfeita. A gente consegue um resultado parecido com esse na 5.0? Consegue, mas com o esforço de dobro do tempo e o dobro de processamento também. E está aí a grande vantagem desse update. Legal, bacana, né? Então, isso quer dizer que essas tecnologias ficaram mais leves, o auxílio do Temporal Super Resolution melhorou, o que sim qualifica de verdade que é possível nós conseguirmos 4K60 na nova geração. E não nativo. Nativo, esquece essa palavra nativo, querido. Se você está pensando em 4K nativo, pensa no PC, RTX 480, 4090, tá bom? É nessa pegada que você tem que ir. Mas aí você está perguntando que legal, que bacana, um monte de jogos estão sendo desenvolvidos para um Real Engine 5.0. Claramente, os desenvolvedores vão ficar empolgados em melhorar a sua performance e oferecer mais valor em efeitos, gráficos, algoritmos e FPS para o seu consumidor. E claramente, já estão migrando. Ledo engano. Porque o que eu te mostrei foi só sucesso. E agora eu vou te mostrar os fracassos. Dificilmente, um jogo em desenvolvimento que tenha pelo menos já próximo a 50% pronto do projeto, deva migrar para 5.1 nesse momento. Ele deve lançar no core da 5.0. E por que que eu estou falando isso? Bom, nós colocamos aí como você está vendo a implementação de Nainite na folhagem. Funciona muito bem. Se você faz isso na 5.0, ele até ativa porque são malhas estáticas que tem animações via Blueprint. No entanto, fica injogável. Fica com 2 FPS. Aí o bagulho está funcionando bombando. Bombando até demais. Quando a gente pode dar uma olhada, a árvore parece que virou um pilão e está socando na terra. Ela vai e volta. A nossa árvore flutua no espaço. A movimentação de Nainite com a sua capacidade de criar triângulos virtualmente fez com que a nossa movimentação movimentasse tudo. Até mesmo o tronco. Ele colocou tudo do mesmo balde e ele falou é isso aí que vai rolar. Por quê? Porque eu fiz a implementação como eu disse para vocês. Cliquei, ativei e já era. Eu não modifiquei. Para que eu corrija isso eu preciso medir e mudar a minha geometria de malhas e até mesmo a questão dos meus efeitos. Isso quer dizer tempo e dinheiro. Meu projeto ia aumentar o cronograma e eu ia ter que lançar uma notinha de adiamento. Outra questão importante é o ruído que o Virtual Shadow Map faz com Ray Tracing por Hardware. Dá uma olhada aí. Eles estão juntos Ray Tracing por Hardware Lumen Nenity e o Virtual Shadow Map rodando aí no Pixel Shader 6.0. Parece que tem um enxame de abelhas nas folhagens. Elas não param. A sombra não para de se movimentar e em alguns momentos fica caótico porque ele fica tão preciso e pegou tão bem a sombra que a sombra da folha passa por cima da sombra da outra folha que cria outra sombra da sombra da sombra da sombra e a gente cria um loop infinito de sombra fazendo um xadrez do inferno visualmente e ruído histérico na tela. É claro eu precisaria alterar configurações muito mais tensas para conseguir resultados de eliminar esse tipo de ruído e também esse tipo de artefato desagradável graficamente. Eu precisaria criar um perfil de GPU eu precisaria mudar até algumas coisas de geometria do meu ambiente eu precisaria regular parâmetros desse sombreador para maior precisão eu precisaria até mesmo provavelmente colocar mais pontas refletivas de luz em determinados locais para aumentar o ruído eu precisaria aumentar a resolução das minhas texturas eu precisaria mudar a forma com que eu estou processando o meu i3 por hardware ou seja a Epic destruiu o meu projeto eu teria que fazer pelo menos perder mais umas duas semanas para deixar ele redondo na 5.1 como ele está funcionando na 5.0 com as tecnologias o importante de falar de tudo isso é que eu não estou falando que isso são cagadas da 5.1 não isso são modificações e um projeto mais complexo ou seja me parece que apesar de ter bastante coisa boa ficou bem mais difícil você tem que fazer uma migração do seu projeto o que acaba perdendo a facilidade ninguém vai estar disposto por exemplo que nem uma ninja theory da vida que está fazendo o Hellblade seria um pouco suicida colocar na 5.1 nesse momento eu não estou falando que o estúdio não vai colocar tá bom mas realmente seria um tem que ter coragem tem que ter coragem porque cara vai ter que retestar tudo tudo mas de verdade tudo portanto a 5.1 é uma grande evolução mas se tratando em 4K60 com a qualidade que você viu na nossa amostra meu amiguinho 2024 para cima se 2023 a gente está esperando primeiro esse aí ficou para frente mas está aí a tecnologia evoluindo e trazendo melhores conceitos de software que não são apenas para um Real Engine 5 devem ser copiados em engines proprietárias também sinal de melhora e melhor aproveitamento do hardware que você comprou o seu console seja o Series S Series X ou Playstation 5 deixa o like se inscreve no canal compartilha essa informação eu sou o Gotikose e até a próxima